Boas malta, bem vindos a mais um vídeo, este vai ser um vídeo mais virado ao ginásio, suplementação e com o início do ano, vem as promessas de perder peso, ai agora é que eu vou emagrecer, agora é que eu vou ficar fitness, agora é que eu vou perder a bochinha, é assim, vou-vos mostrar um pack que eu gosto, eu não estou a recomendar a ninguém, eu não sou nutricionista, eu não sou personal trainer, eu não sou nada disso, eu tomo suplementação, faço os meus treinos, faço as minhas dietas, sou eu que faço tudo para mim, para melhores resultados e para mesmo em termos de saúde terem mais benefícios, é sempre bom consultarem um nutricionista, um personal trainer, alguém mesmo formado na área. Agora, eu posso-vos dar coisas que eu já experimentei, coisas que eu conheço e coisas que a mim deram e dão resultado. Como tal, vou-vos dar aqui um packzinho que eu já tomei, mandem vir agora novamente, não sei quando é que vou começar a tomar, mas já começava, estou a ver estas bochechas, muito chocolate no Natal, muito chocolate, ganhei muito peso, já devia começar a tomar material para perder peso, mas ainda não irei fazer já já já, mas entretanto, já pedi e já tenho em stock. Que é, olha, para começar, eles têm um pack porreiro que é a L-Carnitina, o Exceed e o CLA e ao comprarem estes três produtos vem da oferta este creme tonificante. Mas vamos por partes, como é que eu vou tomar esta suplementação, ou melhor, como é que eu acho que se deva tomar mediante dos resultados que eu tenho tido quando tomo estes produtos. Ora, eu vou repetir, eu faço assim, tomo o Exceed logo pela manhã, como tem cafeína, é logo para acordar, dar logo aqui um buço, começar logo aqui a queimar gordura e acelerar o metabolismo. Tomo o Exceed de manhã e depois tomo novamente a meio da tarde. Depois, o CLA, normalmente é após as refeições e antes das refeições eu tomo o Green Coffee. Aí, 30 minutinhos antes de cada refeição, tomo o café verde, pá, vai ajudar ali a saciar um bocado daquela fome, quando a gente vai comer já não está com aquela, uiih, como um frango ou dois. Já está mais controlado. Depois, como é que eu tomo a L-Carnitina? A L-Carnitina, por norma, eu não sei se é assim que eles indicam que se tome, mas também não quer saber. Eu, por norma, faço assim, no meu shaker que eu vou beber durante o treino, em que tenho lá os meus aminoácidos, eu coloco sempre a L-Carnitina lá e depois, conforme vou treinando, vou bebendo. Eu acho que eles até dizem para beber L-Carnitina uma hora, dizem para tomar uma hora antes de treinar. Se calhar assim é a forma correta, mas lá está. Eu não estou a dizer como é que é correto, eu estou a dizer como é que eu faço. E eu faço assim, eu tomo, já tomei uma, olha aqui, já falta uva. Tomei uma, foi só para experimentar o sabor, se se bebia bem. Eu faço assim, eu adiciono isto aos meus aminoácidos, à aguazinha, vou treinando, vou bebendo, vou bebendo. É assim que eu faço. O creme, é assim, não esperem milagres, mas para já vem de borla. Logo aí, é bom. E sim, serve para pôr ali a pele um bocadinho mais seca. Não esperem que isto queime gorduras, mas é capaz de pôr a pele assim um bocadinho mais riginha. Fica mais tiquadinha, parece a pelezinha de bebê. Mas não queima a gordura localizada. Dá uma ajudazinha, mas não. Então, sentados no sofá, podem-se desmontar todos de creme que isto não vai fazer nada. Agora, um bocadinho daqui, um bocadinho de Alcarnitina, um bocadinho do Exceed, tudo junto. Aliado, a alimentação que é o principal, é a alimentação. Vamos mandar o peso abaixo. Isso é sem dúvida. Olha, eu pesava praticamente 100 kg, mandei abaixo até aos 73, depois andei ali a subir 80, 82, 78. Agora mantenho sempre esse peso, não quero passar dos 83, não quero abaixar dos 78. Dá para gerir ali. E como tal, este vai ser o pack que eu vou tomar. Ainda não estou a tomar, mas em princípio é o pack que eu vou tomar. Agora, para começar a dar o corte, o corte nas gorduras. Está mal, tem uma descrição. Vou deixar os links dos produtos. Não se esqueçam, se encomendar e usem o código URI10, vocês têm 10% de desconto. A Prozis vê que o meu canal faz vendas. Como tal, envia-me mais produtos. Eu não gasto dinheiro a comprá-los. Temos de ser sinceros. Dá-me bastante jeito, que me permite ter dinheiro para outros projetos meus e continuar aqui sempre a ter produtos, 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 produtos. Está malta? Na descrição também vai estar as redes sociais, Patreon, Paypal, meu Facebook, o Instagram, tudo, está lá tudo. Está malta? Fiquem bem? Gás, fica fitness, pá!